Música Senta o dedo no like meu caro navegante Estamos aqui com imagens diretamente do município de Cachoeirinha A terra do Coriaço, a terra do São Nilson e do Piaba Amanhã de quinta-feira, hoje 30 de dezembro de 2021 A partir de agora a gente vai mostrar a chamada Feira do Queijo É a feira mais gostosa do Brasil E a feira tá pegada pessoal Deixa eu ver como é que tá a questão de preço aqui gente Vocês observam, muito queijo Tá de conta aqui senhora, bom dia Bom dia Tá de conta seu queijo Estamos achando nem preço Nem preço estamos achando Nem preço colocaram o seu Não, não Ou seja, a feira hoje tá fria, fria Vou levar pra casa Eu não vou pegar o queijo e dar de graça Se não for dar de graça eu levo como nós meninos em casa A média de preço tá de quanto hoje senhora? Foi? A média de preço Doze, treze É mesmo? Aí não tá compensando comercializar não né senhora? Tá não, tá não Não dá nem pra dar de meia jaca né Ração tá um absurdo né? Ração tá um absurdo, não tem quem compre O cara paga oitocentos de ração Aí pra vender o queijo de doze É uma matemática que não bate nunca né? É E o seu queijo é um queijo caseiro É, caseiro Queijo diferenciado né? É A senhora tem telefone de contato senhora? Oi Tem telefone ou tem que vir a feira? Tem que vir a feira Falar direto com a Seu nome? Dona Iracy Dona Iracy Dona Iracy tá falando pessoal que a feira É a última do ano né? Tá um pouquinho fria né Dona Iracy Fria, fria, fria A gente vai botar com o queijo pra casa Tá com um Aparecer os compradores se Deus quiser né? Vai Espera a mão um pouco né? É verdade É Aqui gente é treze conto Aí realmente tá baratinho Deus abençoe Dona Iracy Amém A gente vai girando direto de Cachoeirinha pessoal Vocês observam a movimentação né? Tem muito queijo Olha aqui ó Feira tá cheia A gente tá aí cinco horas e trinta minutos E aqui a gente também tem produtos diferenciados pessoal Aqui a gente tem o queijo de manteiga Manteiga de garrafa Tem também ó É rapaz Aqui é uma delícia Doce de mamão E o doce de leite né senhora? Doce de leite Novinho ó Tá doze reais Certo Esse é o de leite Esse é o de leite puro viu? Caseiro E o de mamão? O de mamão tá de dez Mas tem de banana é? Não é isso aqui é Não é isso aqui é caju Doce de caju Doce de caju E quanto de caju? Caju tá dez Isso aí é doce diferenciado Muito bom Diferenciado Isso é novidade viu? O preço da manteiga? O preço da manteiga tá de dezenove reais Certo Aí eu tenho o mel aqui de treze Mel puro Queijo de manteiga com raspa e sem raspa Quinze reais a pecinha E o de qual? O de qual tá dezessete, dezesseis nessa faixa O telefone de contato? É o código é oito um Aí é oito um quatro três treze cinco cinco Fala direto com a? Jeane Código de cá Tem um ajeitado ou Jeane? Dependendo da quantidade a gente vê o que é que faz Tem a conversa né? Isso E um feliz ano novo Igualmente Obrigada viu? A gente vai girando direto de cachoeirinha pessoal A gente tá aqui na feira mais gostosa do Brasil Tá de conta hoje o queijo patrão? Bom dia Bom dia Quatorze, quinze É a média de preço né? É O senhor quer deixar telefone em contato cidadão? Não, não, não tem não Tem que vir a feira É, eu só venho pra feira mas não tenho telefone em contato não Aqui é um queijo caseiro É Queijo caseiro O senhor trouxe aquele cachoeirinha mesmo ou não? Ela é de São Bento São Bento, dona Olha aqui pessoal Quem quiser comprar Qual o seu nome está dando? Meu nome é Rildo Rildo Você já é um feliz ano novo pra todo mundo né, seu Rildo? Isso Feliz ano novo pra vocês todos Obrigado pela atenção viu? Tá bem, valeu, obrigado A gente vai girando direto de cachoeirinha pessoal Aqui a gente tem muito queijo né? Olha só Na verdade eu compro queijo aqui gente É um queijo delicioso Aqui a gente tem queijo de coalho Manteiga de garrafa Tem a manteiga e o queijo de leite de cabra né senhora? Bom dia Bom dia Tudo de bom aqui né? Tudo de bom graças a Deus O preço do queijo hoje está de quanto? Não sei aqui ainda, hoje está ruim Estamos chegando agora né? Faixa de 5,16 eu acho que é Feira está meia fria Tá, tá Tá fria mesmo Última feira do ano né padrão? É Vai tirar nós de tempo mesmo É pra entrar o ano novo, liso, devendo e aperreado A matemática ela não está batendo não né? Não, está não, está não Só está dando para os compradores de queijo Mas para o criador é para tirar o tempo Complicado né? É Principalmente para o senhor que fabrica um produto bom né? Não, pode ser bom e ruim Mas é queijo É do leite A gente passa mais vinho Vai vender de graça Vai para onde? Não tem material para fazer o queijo Quando a gente chega no armazém de parede Ninguém acha moleza não É que nem mercado Mercado Vocês não cheiram de destino real nessa mercadoria para mim Ninguém diz Agora a mercadoria da gente não vale nada Quando querem dar o preço é os compradores quem manda Hoje a feira está com muito queijo Está Parece que foi a chuva, já caiu feito Caiu o queijo pronto foi? Pronto A vaga não produziu leite, produziu queijo Já caiu o queijo feito Eita pessoal Agora aqui O queijo aqui é bom viu Olha lá Tem manteiga de garrafa Olha a manteiga está de quanto senhora? A manteiga é de 15 15 litros Certo E tem a manteiga também Tem a manteiga Essa é a 5 Certo E quantas gramas um pote desse? 400 400 200 200 gramas 200 200 200 gramas Aqui a gente tem o queijo de leite de cabra Pessoal E o leite de cabra aqui o queijo está de quanto? O queijo de cabra é 22 22 22 Aqui é um produto de qualidade Já acabou né Daqui a pouco eu vou pegar o meu viu Já já eu venho pegar o meu aí Obrigado Obrigado aí viu A gente vai girando direto de Cachoeirinha Muito queijo por aqui Vocês observam A feira está Bastante cheia né Deixa eu ver por aqui pessoal Exatamente alguns produtos Diferenciados aqui né Tá de quanto aqui o queijo garotão? 10 reais a pecinha 10 reais Aqui é o queijo de manteiga É o de manteiga É De manteiga e rastro do taxa é? É rastro do taxa também Tem a barra Tá de quanto aqui? 80 barra 2 quilos a barra? 4 quilos É 9948 6348 81 87 87 87 é o DVD pessoal A gente vai agradecendo Deixa eu continuar Com a tomada de preços né Aqui a gente tem Queijo diferenciado Deixa eu ver como é que está o preço aqui gente Aqui a gente tem um queijo Do reino né Queijo de manteiga Tem o mussarela por ali também ó Aqui tem Um kitzinho Que é o kit Provolone Tá de quanto esse kit de provolone patrão? Bom dia Tá 22 22 reais aqui Já o queijo do reino tá de quanto? A 18 18 bom E de manteiga? A 13 E a Rapa 13 Tem o mussarela também né Tem a 25 e a 22 E o queijo de 4? Tá 17 O telefone de contato? Tá aqui ó No telefone aqui pessoal É o WhatsApp Pode ligar E tem um ajeitado padrão Tudo bem Tem sim O pessoal falando comigo Chamando no WhatsApp Ou no Instagram também Lembrando que eu faço entrega em Recife Caruaru Em Capo Santagostinho Eu tenho uma lojinha lá O pessoal pode ir lá comprar Tanto no atacado Como no varejo Tem uma loja física? Tem uma loja física lá Em Capo Santagostinho O que é o endereço lá? É só mandando localização Porque eu abri recentemente O nome da rua mesmo é meio complicado Mas o pessoal entra no contrato comigo Manda localização Aí fica bem facinho Fica bem perto É isso No cabo Fica perto da saia O pessoal entra no contrato comigo E a gente conversa direitinho Certinho? E desejar um feliz ano novo Feliz ano novo pro pessoal aí Da RT Produce E de Renato Tudo aqui no entendo Tudo aqui no entendo Viu Renato? Ah sim Valeu O pessoal tá pegado aqui na negociação A gente vai girando Direto de Cachoeirinha Vamos continuando com a tomada de preços Gente A feira hoje tá cheiona Olha aí pessoal Vocês estão acompanhando aqui as imagens Direto de Cachoeirinha A terra do couro e aço A gente vai girando por aqui Deixa eu continuar Com a tomada de preços pessoal Aqui adiante A gente tem produtos diferenciados Deixa eu mostrar aqui também Pessoal tá pegado aqui Na negociação E aqui a gente tem alguns produtos Indiferenciados Aqui a gente tem O salaminho né Lá em salaminho tem até a mortadela ali ó Tá de quanto a mortadela patrão? Bom dia Bom dia De 25 a grande 25 a grande Quais quilos é essa peça? Quase 4 quilos Certo E a pequenininha 2 reais 2 reais 400 gramas 400 gramas Já o salaminho tá de quanto patrão? Salaminho é 14 Italiano E tem também de 10 Certo E tem um produto aqui diferenciado É salaminho é? Isso Tem o peperoni né E o salaminho também fatiado É 4 reais 4 reais 4 reais aqui E o telefone de contato patrão? É o 819-9251-6463 A gente tá observando que tem um queijo mussarela né? Correto Faz de quanto ali? 25 o quilo O quilo Isso Ali aquela peça tem mais de 1 quilo né? 4 quilos 4 quilos Isso Pra quem compra grande quantidade tem um ajeitado? Nós conversa aí Dá pra fazer um descontozinho, um chorinho né? Dá pra Isso Desejar um feliz ano novo pra todos os compradores né? Correto Obrigado aí pela atenção viu? Tá aqui gente Produtos diferenciados direto de Cachoeirinha